É o dia! E eu pagando mês a mês meu Fusca financiado Ela tem dois diplomas e cursos pra esbanjar Eu sou diplomado em experiência popular Mas o amor se veste de linho e de flanela E cada dia que passa tô mais ligado nela Tô ligado nela, tô ligado nela Corpo de felina, rosto de donzela Tô ligado nela, tô ligado nela Morena menina, da cor de canela Seu prato vai do caviar ao pato ou do cupi Geralmente encara algum PF por aí Ela em sua casa tem sauna e tem piscina Eu tenho duas cobertas que aquecem minha rotina Ela pratica tênis e eu jogo bilhar Meu trabalho dura o sol da sua aeróbica Mas o amor se veste de linho e de flanela E cada dia que passa tô mais ligado nela Tô ligado nela, tô ligado nela Corpo de felina, rosto de donzela Tô ligado nela, tô ligado nela Morena menina, da cor de canela Ela pratica tênis e eu jogo bilhar Meu trabalho dura o sol da sua aeróbica Mas o amor se veste de linho e de flanela E cada dia que passa tô mais ligado nela Tô ligado nela, tô ligado nela Corpo de felina, rosto de donzela Tô ligado nela, tô ligado nela Morena menina, da cor de canela Tô ligado nela, tô ligado nela Corpo de felina, rosto de donzela Tô ligado nela, tô ligado nela Morena menina, da cor de canela Tô ligado nela, tô ligado nela Tô ligado nela, tô ligado nela Tô ligado nela, tô ligado nela Tô ligado nela Tô ligado nela Tô ligado nela